E Micharemi, Micharemi, olhe para mim. Ok, estou olhando. Ele está perguntando se quando todos os magicistas se tornam contra você, se você já sentiu medo de morrer. Porque foram uma ameaça muito séria contra ele. Ele enfrentou o câncer. Os doutores disseram a ele que ele tinha dois anos de vida. Dois meses, aliás, perdão. Ele falou que isso é maior do que qualquer ameaça ou qualquer coisa que ele já tenha recebido na vida dele. E eu tomei isso. E ele acabou com o câncer. Ele destruiu o câncer. Então, não. Então, não. Ele não tinha medo. Ele nunca teve medo. Nunca teve medo. Não, não. Porque foram ameaças muito sérias. Pergunta bem. E tinham ameaças muito sérias das pessoas. Ele foi ameaçada de morte. Real de death traps? Ou não? Não, não. Havia real de death traps. Ele falou que tinham. Tinha. Tô falando. De verdadeira. Havia uma organização de mágicos que donaram dinheiro para contratar um profissional para me matá-lo. O que ele falou? Ele falou que teve uma organização de mágicos que juntaram dinheiro para contratar um assassino para matar ele. Por isso que eu estou falando. Se ele andava armado, se ele andava com colete de prova de bala. Tu andava com colete de prova de bala? Não, ainda porque na época não tinha essa loucura das redes sociais. Se fosse hoje, ia ser pior ainda, né? Ia ser cancelado. É que os caras desse negócio da associação de tudo, né? Que tem associação.